E aí pessoal estamos aqui ó na feira de gado de sertanha no Pernambuco fazer a pequena pesquisa de preço aqui para vocês aí ó a feira reabriu hoje pessoal a fechada só um bocado tem fechada aí ó aí reabriu hoje aí a gente vai fazer a pesquisa de presa aqui ó vocês aí de seu joinha curta compartilhe comenta aí o vídeo aí beleza essa é a reabertura aqui da da feira de sertanha aqui no Pernambuco o meu peito florence é estando para vocês aí espero que goste se goste aí ó agradecer o nosso trabalho vamos seguindo aí a gente vai seguindo aqui pessoal aqui ó quatro boiote vinho aqui bom para vender viu aí quatro garrotas bom né meu padrão quatro garrotas bom aqui vi com preço com preço com custa um saco mais garrota aqui é um pelo outro a três mil e setecentos três mil e setecentos um pelo outro aí três mil e setecentos um pelo outro caixa de que o caboclo quiser botar aí tem na faixa de quantos arroba tem na faixa de quantos arroba um dos carros você acharia três arroba um pelo outro né três arroba um pelo outro tem os quatorze arroba pra aí ó aí ó primeiro quer deixar o contato ou aqui ó oito três oito três nove seis setenta trinta e quatro vinte e quatro falar com o janilson janilson tá aqui mesmo isso é só de monteiro mas tô trabalhando aqui na filha na hora obrigado viu aqui ó e olha aqui ó e aí eu não sei não tá bom ai e aí é e aí eu quero dizer também Qual o preço desse novilha? 2.500 2.500 novilha E os bezerrinhos aqui? Esse bezerrinho é a 2.800 junta 2.800 junta 2.800 a parinha E aí meu padrão, tudo bom? Deixa eu ver essa parinha bem direitinha aqui Essa daqui é 6.500 Agora fica a banho de recarrala Serve pra andar montada Tem mansinha né? 6.500 até? Deixa eu dar um giro aqui pra nós ver bem direitinho Fim pra frente Mansinha pronta né? Esse aqui é bem bonito hein? É bonito tudo isso aqui Quer deixar o contato ou só na feira? Vou deixar o contato Que se naquele que eu deixou o contato deu certo Foi, foi diga aí 91, 11, 79, 14 91, 11, 79, 14 É 87 né? É Falar com? Com Alexandre Interessado aí né? Só ligar pra Alexandre Só ligar pra Alexandre Deu certo né? Graças a Deus Graças a Deus Olha Interessado aí só ligar pra Alexandre aí Olha o boi aí O que é que foi aí? Olha o boi aí Para aí de vizinho Olha o patrão, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? É Trouxe o gado de hoje aí É Trouxe o gado de hoje Vem só olhar a feira Também né? Também vim de Monteiro agora Ah de Monteiro? Tu é de Monteiro é? Não, sou de Japitacaquim Ah Japitacaquim Tá certo Aqui vizinho Aqui vim Tabiro, custódia Tabiro, custódia Monteiro Vou me ver quanto sumé, carnaíba, afogado Essa região todinha É Mostrando as feiras pro pessoal né? É Ó juntinho Quanto foi aí Vaquerinho? É dois pontos Dois mil É dois mil Ó aí, o Vaquerinho é desenrolado viu Dois mil reais a pareinha aí Desde como ela era No outro ano eu tava Dois mil nela Aí Tu vai levar pra criar Vaquerô? Tu comprou agora foi? Vai levar pra criar? É Ela tá pra vender mesmo Vendeu pra vender Tá vendendo aí, ó O Vaquerinho é desenrolado viu Tem esses bezerros aqui também Uma parede de bezerro Só foda aí viu Acho que enrola O piloto de lá pode ficar rápido Pra cair dentro dele É quanto essa pareinha? Essa pareinha eu não sei não Porque ela já vendeu Eu tô com uma coisa Quero é passar Lá Olha Cuidado Hehehe Olha Olha a pareinha aqui O Dallon Robinho deixou Oito mil parece Oito mil Parece Olha aí Bem mansinho Olha vai montar aí ó Não vai querer desenrolar dentro Tá certo aquele Bem mansinho ele né Tá certo Olha o Vaquerinho Olha o Vaquerinho Vou filmar aqui a Vaquinha do Cidadão aqui ó Parida Muito bonito aqui ó Esse outro Garrota também aqui ó Qual o preço desse Garrotinho? 2.600 2.600 2.600 Olha bonito ó Olha Esse outro Garrota também aqui ó Qual o preço desse Garrotinho? Deixa eu filmar aqui ó 2.600 Garrotinho E essa Vaquinha pareida? 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Quantas cria já essa Vaquinha? 2.500 2.500 3.500 3.500 E a média de leite dela? A média de leite uns 7.500 7.500 7.500 É Vaquinha muito boa né E ela tá gorda né Vaquinha dando leite A bezerrinha e a indegoda viu Olha aí ó Viu patrão obrigado viu De nada valeu A feira já abriu hoje foi hein Abriu hoje né Deus quiser quando for segunda-feira Já tá mais movimentada né Deixa eu ir aqui seguindo aqui Vamos ali no Corrado também lá Tem algumas criação de boda aqui também Ovelha ali dentro Deixa eu rodear lá pra nós ver Só com esses bezerrinhos Já vendi uns aí Ei Me liga quanto é que vale aí Um Dois bezerrinhos Uma base de uns oito arroba E uma base de dez Tem que ver os gados Tem que ver Gado é mais a Gado nosso amigo lá esse aí Hoje tá só esses aqui Já foi vendido aí Só pra só o leite Só ficou esse aí né Já foi vendido graças a Deus né Aí qual o preço desse aí Leste? 1.100 esse bezerri Esse ali 2.700 Esse branco 2.700 hein 2.700 E os outros ali a 1.100 É 1.100 1.700 1.700 de Garrota lá E 1.100 os bezerra aí A feira reabriu hoje não foi Leste? Foi graças a Deus Já vendemos um gadinho né Sempre tá Passou quanto tempo fechada? Passou em 60 dias fechado 60 dias fechado né Graças a Deus voltou Abriu aí graças a Deus tá Voltando ao normal né Quer deixar o contato? 9202 6730 Fala com o Laércio aí É 87 viu pessoal? 87 Leste obrigado viu Leste Valeu Pedro um abraço Forte abraço aí viu Deixa eu dar um giro nesse outro curral aqui Daqui a pouco nós vamos tomar um café ali Deixa eu dar um giro aqui Mostrar pro pessoal aqui ó Tem alguns garrotinhos aqui O dono não tá aqui não pessoal Deve tá lá pras barracas ali ó É a reabertura da feira É a reabertura da feira O dono Pedro Florentes veio registrar pra vocês Tem algumas criação também aqui Mas o cidadão não tá não Que aqui sempre dá umas criação de raça boa também viu pessoal Como é a reabertura da feira né Provavelmente quando for de hoje a 8 A feira já tá melhor aqui ó Olha as ovelhinhas aí ó Veio lá da primeira aqui ó Se o dono não aparecesse por aqui A gente ia fazer a pesquisa de preço aqui também das ovelhas ó Veio que bonito aqui ó Morrego deitado aqui no chão Cabrinha aqui parida Cabrinha parida As cabra boa de leite aqui pessoal ó Vou achar essa aqui e perguntar o dono aqui dessas cabras aqui pessoal ó Essas cabras leiteiras aqui na feira Olha Olha Acho que o dono vem ali É mesmo Essas cabras bonitas viu Essas são essas cabras aqui meu patrão É ele Esse senhor é É a como as cabras dessas 1.200 Olha esse cabra aqui 1.200 aqui Agora aqui é assim ó Vou lhe mostrar pra vocês verem Esse cabra de raça boa aí viu Ele vai mostrar ali vai entrar pra mostrar a gente aí Vamos trocar nos dois mesmo Toa Chega Toa 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 Slide Toa Olha, olha. Cabra de raça é com Genesi, viu? É mesmo. Cabra de raça é Genesi hoje, viu? Cabra boa. E Azul V é Gigi, viu? Genesi, quer deixar o contato, Genesi? Quer deixar o contato? Alguma pessoa interessada nas suas cabras? 91. 91. 22. 22. 66. 66. 19. 24 horas no ar com a minha grupo. É 87, né, Renesi? É 87, né? 87. Tem preço para negociar, né, Renesi? Tem preço para negociar. Se não tiver crédito, pode ligar a cobra que eu recebo do mesmo jeito. Aí tá certo. Aí eu acabei desenrolado, viu? A casa de criação também é tua, Genesi, ou não? Não, essa ali é de Genesi. É dele também. A criação de... Eu não me curto com quem disse não. Ó, faz o vento mais, Genesi aí também. Ó, abre seu cabritinho. Olha. Olha esse cabritinho aqui. Olha o cabritinho aqui. Olha o cabrito aí. Futuro... Futuro reprodutor. Olha aí. Hein? Futuro reprodutor. Quantos dias de nascido esse cabrito? Oi? Tá com quantos dias já de nascido? Quantos dias? Cabrito 15 dias. Agora é bonito. Olha no bote. Olha o ventinho das criação de... de... de Gigi lá da Azulveda. Olha aí, ó. Achei o dono aqui das cabras aí. É dele aí. Vamos ver o cidadão aqui. Ele já chegou aqui, pessoal. No curral. É as criação dele aqui, ó. E aí, meu batrão. E aí, bachá. Olha as criação aí. Eu passei agora aqui, filmando aqui. Mas o dono agora apareceu. O senhor passava o preço pra gente dessa sua criação? 500 conto, Renan. 500 conto uma pela outra? Comprando tudo, ainda tem um... Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem quantos aqui no rebanho? 34. 34? É. É ovelha parida. Tem burrego também, né? Olha aí, ó. Quer deixar o contato? É. 91. 25. 25. 41. 41. 86. 86. É 87, né? É. O dedo é 87. Fala com... Com Gigi. Gigi. Interessado aí nas ovelhas dele aí, ó. Filhada boa aí de raça aí, ó. Deixa eu ligar pra ele aí, viu, pessoal? Ligar e negociar. Obrigado aí, viu, meu amigo? Forte abraço. Boa sorte aí. Feira do Galá aqui de Sertanha, Pernambuco. Se inscreva aí, curta e compartilhe. Mandar um forte abraço pro meu amigo Marcio Leite. Mandar um forte abraço também pro meu amigo... Tão Enfeitosos, Zé Fernando do Cariri, Rubinho do Sairei, Zé da Galinha. Um forte abraço também aí. Meu amigo Naldão lá do Tapetim. Seu filho, João Vitor. João Pedro. João Pedro, né? Vitor, rapaz, o... Nosso amigo Vitor, filho Naldão. Esse aí foi mais um pequeno vídeo aí da Feira do Sertanha aí, pessoal. Espero que goste. Se gostar aí, dê seu joinha. Curta e compartilha o vídeo. Feira do Gato de Sertanha. Acontece aqui todos os sábados aí.